Música Fala galera, beleza? Gostou de assistir com mais um vídeo, estivemos aqui em Magé Organização na rodoviária aí Espero que vocês gostem Se vocês gostaram de ajudar, deixe seu like embaixo aí Compartilhem o meu vídeo aí Pra me ajudar aí, né gente? Logo ali tem uma parte de 5 da... Tô lá atrás, outro, tô lá atrás, olha aí, gente Fica com o vídeo aí A parte de 5, demoração RJ161025 Carro que tá indo pra Barra Aí, ó Logo ali tem o outro, né? É o RJ161-115 Também indo pra Barra também, né? Aí, ó Deixa, ó Aí, ó E ali tem o outro Lá, aqui um Torino 2014, de Janeiro, indo para Niterói 2014 não, S Aí, gente, ó Valeu É, numeração RJ192 É, 032 Motorista deu uma ligada na... Ó, ó Ah, gente Isso aí, cara Gostei, gente Gostei Caraca, olha o VIP 4 da Trail, gente Ah, o VIP 5 aqui, ó Valeu Olha, gente, VIP 4 da Trail pra Andorinhas Númeras são... 165 Valeu 134 Indo pra Andorinhas Aí, gente, ó Linha da iluminada aí indo pra Andorinhas, né? Ó Ah, gente É mole Aí, gente VIP 5 da Santo Antônio Aí, o outro tá lá, né? É isso aí, ó Aí, gente Torino S Indo para Nova Iguaçu Daqui a pouco vai ser os VIP 5 que vão estar rodando aí, né? RJ142 086 Aí, ó Isso Logo ali, gente Vem uma novidade É o VIP 5 da Aviação Vera Cruz Na linha 415M, né? Aí, número 6, 205 114, aí, ó VIP 4 da Regina Seguindo para Central RJ10 103, aí, ó Torino S da Rio de Janeiro Aí, coletora apagada Mas deve ser o 9 Iguaçu 142,092 Aí, ó RJ142,092 Aí, ó Aí, gente Torino 2014 Ô, meu Deus do céu Torino S Da Rio de Janeiro, aí, né? É isso Aí, gente Torino 2007 Da Regina É, na linha 805 e Magé Paraíso Aí, tá indo pra Paraíso agora Carro RJ110 275, aí, ó Aí, gente Aí, gente Paraíso tá indo embora aqui, ó É isso Ah, gente Torino 2014 Da Rio de Janeiro E no Paralcântara Aí, ó RJ142,093 Aí, ó Ó, que iluminada Pau Grande MG1078 Aí, ó Vip 4 da Regina Exame para a garagem RJ110 108 Aí, ó Valeu Aí, ó Carro de dispensão A É isso Vip 5 da Santo Antônio RJ161096 Aí, ó Valeu Valeu Aí, ó Motorista Dá aquela piscadinha no farol É isso Logo, a gente vê Um carro que foi da 1001, aí Um Apache Hip 2 É, tá fazendo turismo Acho que é um negócio De parque, se não me engano Aí, ó Pode ver que esse carro Foi da 1001 Valeu Aí, parque das águas Lá para cima da Cisbeja, já Foi da 1001, esse carro Hip 2 É, Paix Vip 4 da Regina Na linha 800i É, caneca fina Magia No caso, esse vai iniciar Para a caneca fina agora, né Esse é o RJ 110 10376, né É isso Lembrando que aqui É o ponto deles A gente, ali A caixinha do ponto deles ali Aí, aqui para o Paraíso 805i É, o 800i, né Que é o caneca fina E o MB15 Que é o Cachoeira de Macacu É isso, gente Aí, gente Torino 2014 14 da Trel Indo para Pau Grande RJ165 162 Aí, ó Valeu Aí, ó Não, gente Estava errado É o... Ele está me filmando lá, tá, gente É... 1011 Eu acho que é o Via Estrada Nova Se eu não me engano, gente Depois eu vou corrigir esse Se não tiver errado Eu vou colocar aqui Embaixo aí para vocês Beleza? Ah, gente O VIP4 está saindo aqui, ó Esse é o caneca fina, né Ah, é Ó, aqui A gente vê um VIP4 Da Resdenas Dentro de Paratucas de Caxias Esse aí Veio de Andorinhas Não está saindo daqui De Majenta, gente Ele só via Magé RJ110-019 Aí, ó Carro de inspeção Ah, né Esse é o 1721L Aí, ó Pode ver que ele passou Ali numa coisa Balançou tudo, ó Um quebra-mola Aqui, né Que tem aqui, ó Aí, tem um quebra-mola Aqui, ó Aí que passou Balançou tudo, ó Apache RIP5 Da Santo Antônio Vindo de... Da Barra aí, né Valeu Esse aí é o 161096 Aí, ó Vip5, gente Aí, ó Vip4 da Veracruz Viação Veracruz, né Vindo de Caxias Chegando aqui em Magé Aí, ó RJ205-006 Valeu Aí, ó Tá parando na frente Do RIP5 ali Se não me engano Ó É Isso daí Porque os dois É 415M Mas esse aqui Ele é Barra Aquele lá é Caxias Não sei por que A Veracruz Arroumou isso aí, né Antigamente Era 415T, né Era T Agora virou M Junto com a Veracruz Não sei o que vai acontecer, né Vamos ver o que vai acontecer aí, né É Mais um Tourinho 2014 da Trial aí Indo pra Pau Grande Aí, ó RJ165-159 Valeu Aí, ó Esse aqui é o grandão, tá gente? Não é aquele pequenininho, não Aí, ó Esse barulho de Scania Esse é um paradiso 1050 geração 7, né Gente Aí, gente O RIP5 tá indo embora É isso Acho que ele vai iniciar pra Barra de novo, né Ou não Não sei Aí, gente É Teresópolis indo para Niterói Aí, via Magé RJ203-020 Aí, ó Lá aqui tem um Tourinho 2014 da Rio de Janeiro Indo para Alcântara RJ142-001 Aí, ó Aí, ó Turinho Aí, o número assim Não dá pra ver, não, né Lá aqui tem outro Tourinho 2014 Indo para Alcântara também RJ142-012 Aí, ó Uma transmissão direto de São Paulo Na central Aí, gente Ó Lá aqui tem um Tourinho 2007 Na Niterói, né Aí, ó RJ142-061 Aí, ó Aí, passa aqui, ó Niterói É isso Aqui um Tourinho S Seu É o Volkswagen Ou 142-059 Aí, ó Parei que é Volkswagen, gente Olha lá Em breve é o HIP-5, gente Só aguardar os processos de aí Aqui outro Tourinho S 142-092 Tá desligado o letreiro aí, ó Esse aqui é o Mercedes-Benz É um 17-21 ou 15-19? Deixa eu ver 15-19 Não 17-21 Aí, ó Aí, ó Tem uma trasedeira aqui Aí, gente Aí, ó É isso Ó, aqui tem uma parte de RIP-2 É... E no Parandurinhas, né? Linha 1001 aí, né? RJ, ó É o carro MG 1054, gente Então foi isso, gente Pede que eu gostei desse vídeo aí Deixa o like Compartilhe com seus amigos aí É isso, gente Muito cuidado pra assistir Da próxima vez que Deus quiser Valeu Falou e fui 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 Se inscreva no canal.